Chegou um grande dia, Daniel vs... Desconhecido Quem será esse cara, hein? Os caras me desafiam no futebol Ó, vou jogar descalço, cara, descalço Não, jogar descalço O cara é raiz, hein? O cara é raiz Não, é isso Só isso que eu sei Futebol, Nutella, pá Vamos ver, vamos ver Manda um código ali pra galera, mostra Não, você quer que eu tirei esse dinheiro? Nossa, o cara tá, ó Pode dizer o que você quiser O cara é muito bom, o código, velho O jeito que ele quiser, mano Vamos ver aí Você acha que ele tem estilo, tá bom? Esse cara aqui fala demais Vamos ver, vamos ver se ele tem estilo de jogador Ó, o cara parece que joga muito, hein? Olha o tamanho do pezinho, parece o pezinho de princesa Mas vai gol, é O cara parece que joga muito Nossa, calça, nossa, calça 29 29, caramba E os seis gigantes, calça quanto? 36 Que tamanho de lata Agora eu quero ver, hein, ó Olha o pezinho dele, o pezinho que vocês riram Ih, faz demais, cara Mas eu sei que ele não faz isso ser grafo Cadê aquela mochila tua lá? Primeiro, não, não, primeiro O cara te joga na piscina Então, então Depois Perdeu pra cena que era de braço E aí? Não, mas quem chamou eu aqui Mandaram mensagem pra mim Pra quem não sabe Foi o Daniel Foi você, Daniel Nada a ver, não foi Não foi que mandou mensagem Ah, não, não foi que mandou mensagem A quem disse e falou pra ele Então volta aqui pra nós desafiar o cena que é de braço Foi, não, foi sim Eu não fiz mensagem não Mas não foi eu que mandei mensagem não, cara Ó, foi o cê, hein Não, não dá mensagem pra mim voltar aqui, mano Ó Coisa de mensagem, eu não sei não, né? Pô, mas quem vai fazer isso? É do meu canal, mano Você acha que eu ia fazer isso? Não, não é possível Não, não é possível Não, mas... Ô, foi o cê, né, Daniel? Foi, mano Foi E o Daniel, cê ganhou dele Eu ganhei, mas ele é forte também Ele é forte não Ele é forte não Eu sei contra ele hoje Eu sei contra ele hoje E ele te desafiou no futebol Eu ia ter desafio Eu já tenho jogador, mano Eu também Eu já tenho desafio Eu já tenho desafio Escolha um desafio Não, mas o cara parece que é bom, hein Vamos ver aqui o desafio Escolha um desafio Ó, passou a primeira vez, hein X1 Vixe, ó, o X1 vai ser o último, hein O X1 vai ser o último Escolha um desafio Eu proponho um aqui, pode ser? Um goleiro Eu proponho, de falta Não tem como falta Tiro livre Tiro livre Quero nem saber, é falta Tiro livre e tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Topa? Vocês topam? Você topa? E o goleirão que é eu O goleirão que é eu E o goleirão vai ser o gigante hoje, galera, ó Então, ó Vamos ver como que desenrola essa saga desse cara aqui Porque esse cara, ó Fala a verdade de você Agora o primeiro desafio vai ser qual? Tiro livre? É Tiro livre, então Então fala aí como é que você foi sair nesse desafio Vou tentar dar um melhor aqui Ele também é bom Ele já veio com um naipo de jogador ali, ó O cara chegou aqui É O que? Falou que ele é bom É o Daniel É o Daniel Foi o C, Daniel Foi o C Foi o C, foi o C Não, não, não Tava no WhatsApp Não tinha número Eu não sei se é ele Eu nem conheço ele Ó, eu não sei, cara Não sei O Daniel conhecia ele Ele falou que o Daniel joga bem Como é que ele comprou? Ah, uai, não sei, mano Eu não sei, cara Eu só tô falando que tem naipo de jogador, mano Tô fazendo tempo, ó Então vamos ver se tem naipo de jogador, ó Na BV está agora, mano Naipo ele tem, minha mãe Mas vamos ver se joga, hein Então vamos aqui pra primeira tentativa vai ser de quem? Então vamos ver aqui Primeira tentativa do desconhecido, hein Primeira tentativa Vamos lá, vai chutar Bateu É gol 1x0 Ó, 1x0 pro cara já E aí? Ó, eu chutei Chutei devagar Chutei devagar e fez esse golaço, cara Não, vamos devagar Então vamos ver Segunda tentativa 1x0, lembrando, hein Ih, chutou pra fora O que que foi isso, cara? Esse cara que veio desafiar Terceiro chute, bacana, gol Nossa Esse cara joga muito Eu fiquei sabendo Por mensagem também Que aquele ali fala demais Então alguém Ó Ó Já tá 2x0 pro cara, hein E o C tá deixando passar agora no gol Tá deixando Tá deixando Ó, 2x0 pro cara E aí? O que você vai fazer? Vai ser fácil Vai ser fácil? Vai Tá 2x0 Tem que fazer dois gols Quero ver, hein 2x0 pro desconhecido Agora é a chance do Daniel Fala aí, Daniel Você vai fazer ou não? Vou Vamos ver Falou que vai ser fácil, hein Vamos ver Daniel, na primeira tentativa Vai partir Daniel Bateu Pra fora É, Daniel Nesse desafio Você só tem chance De empatar, hein Vamos, Daniel Vai partir, Daniel Bateu Nossa Errou Bandeirante O canal do esporte Vai partir, Daniel Vai bater, Daniel Partiu, bateu É gol Gol Do Daniel Ó, 2x1 ainda, hein O cara tá ganhando Você, Daniel E aí? Não Ué, mas vai ser fácil Mas você tá perdendo, hein Não, eu tô deixando Ah, você tá deixando Pra ganhar depois É Aí 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 eu quero ver, hein Não É O quê? No x1 Bicho Aí eu quero ver o bicho Frega-fogo Aí que eu quero ver, ó Vamos ver se ele é bom, meu Vamos ver se esse cara é bom Daniel, agora é o desafio Do tic-tac, né Agora eu vou ganhar dele Você vai ganhar? O cara é fraco O cara é fraco Mas, ó Eu ainda acho que é o gigante Que tá Que comprou com ele Eu também acho que é o gigante É lá pra você ver a cara dele, ó Ó Então, tá 2x1 pro cara Tá Agora o cara, ó Tá 2x1, aí, ó Não sei não, hein O cara tá com sangue Não usar pra ganhar de si, hein Ele tá até bravo, cara E o gigante É parceiro dele também, hein Então Eu não sei como Ele tá deixando ele fazer gol Ah, não sei, cara Não sei Não sei, não sei Mas vamos aqui agora Sem corte, então, galera Vamos ver Daniel pra primeira tentativa No tic-tac Daniel Rolou para o desconhecido Daniel bateu Isolado Primeira chance Foi pra fora Daniel na segunda tentativa Vai rolar pro desconhecido Desconhecido rolou Daniel vai bater É gol Faz a tua comemoração, hein Dois a dois Dois a dois Empatou a partida Tá passando nada Tá passando nada, gigante Ó Você já tomou quatro gols Dois de cada um Mas é o seguinte Se o Daniel O Daniel Você vai ganhar Mas se o Daniel perder Ó o cara Ó o cara parece que é bom de bola Vai lá pra você ver Vai lá pra você ver O cara parece que é bom de bola, hein Você viu Ó Esse cara vai dar trabalho pra vocês Zerinho então, gigante Quero ver um zerinho Quero ver um zerinho Ih, já era Perdeu a chance Então vamos Ih, quase, quase Agora é a chance Agora é a chance Do desconhecido, hein Segunda rodada Do tic tac Agora é a vez Do desconhecido, hein Fez um gol, né Fez um Ó E só lembrando Que tá dois a dois, hein O jogo tá acirrado, hein É, tá Tá acirrado Primeiro tentativo Do desconhecido Rolou Rolou pra Daniel Daniel rolou O desconhecido vai bater Pra fora O gigante comemorou O gigante tá torcendo contra Desconhecido Rolou pra Daniel Daniel rolou O desconhecido bateu É gol Ó, gigante Pelo amor deus, gigante Gol, gol do cara Ó, ó, gigante Que que foi isso, gigante? Ela quicou Na onde? Na onde quicou aqui? Ela quicou aqui Gramado perfeito, cara Gramado perfeito Como é que você me fala isso? Daniel Se você perder O gigante tá roubando Ela quicou Quicou na onde, cara? Ah, pelo amor deus Gol do cara Olha lá Ó, vixi Ó O cara joga a bola O cara joga a bola A última tentativa É 3x2 pro desconhecido O desconhecido vai bater Rolou Bateu É gol Gol Que golaço Que golaço Eu acho que o gigante Deixou, hein, Daniel Eu nem vou cortar Nem vou cortar 1 contra 1 Vai, Daniel Ó Só lembrando Tá 4x2 Agora a parada é no 1 contra 1 Eu quero ver, hein Rola a bola no 1 contra 1 Daniel já saiu com a bola O desconhecido vem marcando logo em seguida Daniel cortou Daniel cortou Vai bater É gol 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 do Daniel Agora o cara animou, hein E agora, hein Agora não sei não, hein Agora não sei como é que vai fazer não, hein Ah, não sei o que vai acontecer aqui não, hein, cara Tá 4x3 pro desconhecido Bola pro alto Daniel Opa, o jogo tá intenso Daniel, vai cortar ou o que será que vai fazer? Opa, driblou Dribblou Agora eu quero ver O desconhecido já roubou a bola, hein Já roubou a bola Desconhecido Nossa, que caneta Que caneta do Daniel Vai fazer o gol Daniel bateu Gol Empatou 4x4 O jogo, tá emocionante Tá emocionante E a bola já fica com o desconhecido, hein O que será que ele vai fazer, hein Daniel na marcação O gigante tá esperando no gol Daniel Olha o desconhecido Tá jogando muito, cara Tá pedalando Tá pedalando Nossa, que drible Deixou no chão Desconhecido Vai fazer Opa, cortou de novo O Daniel tirou Não, nada Segue o jogo Segue o jogo Não foi nada O desconhecido Opa Que rolê Saiu o goleiro Saiu o goleiro Vai fazer Vai fazer Uuuuh Cerrado Quis enfeitar E não conseguiu Quis enfeitar E não deu certo Opa, bateu pra fora 4x4 A partida Ixi Pegou a bola de novo Só tá esse cara, velho Ele é muito bom Nossa, que rolê Passou Vai bater Olha o gol Vai fazer o gol Opa, enrolou com a bola Chegou, bateu na trave Cortou Cortou o gigante de letra Vai bater É gol De fácil Olha que golaço Que golaço Que que foi isso Daniel Você falou que esse é fácil, cara Como é que você me perde Não, agora você vai no gol pra mim Como é que você me perdeu